Isso daí é uma, essa melhora na qualidade, tu acha que isso daí foi uma pressão externa ou a TV naturalmente evoluiu para uma estética mais cinematográfica? Eu acho que é uma tendência mesmo, né, da gente começar, essa galera do cinema hoje em dia que está entrando na televisão, começar a melhorar a estética. Mas isso é uma pergunta muito interessante que você me fez agora, porque tem que se tomar muito cuidado para que você, principalmente na comédia, eu falo com a propriedade da comédia, não estou falando de drama, não estou falando de séries dramáticas, não estou falando na comédia. Na comédia, não adianta você querer pegar uma cena de comédia e botar uma cena escura, comédia é luz. E se é um filme de star, um filme de protagonista, o protagonista, ele tem que ter a sua luz ali. E não adianta você fazer uma comédia comigo e fechar a câmera, você tem que me dar espaço que eu sou um, a minha comédia física é muito forte, por causa do circo que eu também cheguei a fazer. Então, você precisa desse espaço. Então, muito cuidado, e isso eu falo aqui, para se tem alguém que está estudando fotografia ou direção e gosta de fazer coisa para comédia, eu quero falar o seguinte, às vezes o seu filme não é seu, o seu filme é do público. A gente faz filme para quem está assistindo. Vocês fazem programa, de repente vocês vão receber um convidado aqui que vocês nem gostam, vocês estão cagando. Mas vocês sabem que vocês vão receber aqui, o papo vai fluir e quem está em casa vai se amarrar. Nós fazemos para a nossa audiência. Esse é o grande barato. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, na televisão principalmente, é que hoje em dia ficou uma coisa tipo assim, cara, conceito, 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 e a TV aberta está esquecendo para quem está fazendo aquilo. Então, se você me bota com uma luz recortada, super bonita, eu estou fazendo uma piada, mas o cara não me vê direito, ou bota aquela câmera no ombro, que é uma câmera nervosa, para acompanhar. Isso, pô, minha mãe fica com enjoo, tem que tomar um dramim para ver um programa de humor em casa. Eu acho que a televisão, ela tem que ter um meio termo. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, eu sou fã da Praça Nossa. Eu assisto? Eu não assisto. Mas eu sou fã do formato, quando eu digo isso, no sentido que é o seguinte, ela faz para o público dela, há zentos anos, um formato que funciona. Ah, mas as piadas homofóbicas, as piadas, não sei o quê, tem um público para aquilo. Pode-se modernizar as piadas? Claro que sim. E cada vez mais você vê isso, pessoas jovens, como o próprio Diogo Portugal, que não é jovem, é um velho, mas o Diogo Portugal é um cara que está lá, que traz sempre uma coisa atual, uma coisa até às vezes com uma conotação mais política e tal. O Manfrini, que é um cara que é aquele old school da piada, mas que faz com uma propriedade moderna, inclusive ele fez esse meu último filme que a gente acabou de rodar para a Netflix, que sou eu e ele, Os Vizinhos, que ainda não tem data para estrear, mas provavelmente no ano que vem. Você já podia falar o nome do filme? Não podia, mas eu falei aqui na merda, agora vocês tiveram um furo. Então, ano que vem a gente está estreando um filme, eu e o Manfrini, e assim, é muito bacana você ver como é que é um cara que circula, vem da Praça Nossa, mas trabalha no cinema muito bem. Então tem que tomar um cuidado, tem que ter uma dosagem, essa modernidade toda, um travelingzinho, um carrinho, uma grua, ok, vamos usar. Eu brinco com meus diretores que eu falo o seguinte, eu vou te dar três cenas para você fazer teu cinema. O resto é piada, o resto é humor, é comédia. O público tem que entender, o público tem que se ver na tela, se identificar. É esse o humor que eu escolhi. Sem perder a essência, né? Tipo, não é até aumentar a técnica sem deixar a essência de lado, né? Exato, e não perder o cerne daquele programa, sabe? Aquela, você liga, você, quando você zapeia e você passa pelo SBT e está passando a Praça Nossa, no primeiro frame você fala, a Praça é Nossa. É. É um golaço, é um golaço. Quando eu fazia o Zorra Total, que eu fiquei 11 anos no Zorra Total, e que você vai falar assim, cara, achava uma merda aquele programa. Beleza, não é para você. Não é para você, porque sábado à noite, se tu estiver em casa naquela hora, tu vai estar bem merda. Mas aquele programa era para a minha avó, era para as crianças. Quando eu entrei, fazendo o meu quadro lá, porra, a criançada amava. Tanto é que depois virou um programa de domingo, uma da tarde, porque era um programa que as crianças curtiam, a família sentava para assistir. É uma proposta. Aí você vai falar assim, ah, eu achava bobo, eu achava ingênuo. Ok, não é para você. Você, naquele horário, tem que estar vendo outra coisa. Vai procurar, sei lá, bota música, bota um filme de terror, bota um rock and roll, bota qualquer porra. Agora, se você está vendo aquilo ali, existe a mágica do controle remoto. Muda, porra. Acabou. Eu não aguentava a gente que me parava na rua e falava assim, cara, não gosto do teu programa, desculpa, não gosto. Aquele quadro assim, é muito ruim. Aí tem aquele outro da menina que fala não sei o quê. Tem coisa assim, meu irmão, que tortura é essa de ser vivo? Você não pode mudar o canal? Porra, muda o canal, cacete. Mas esse tipo de programa, hoje em dia, é uma bandeira que eu levanto e falo em tudo que é entrevista minha. TV aberta, precisamos retomar o humor popular de identificação. Não está existindo esse humor mais. Esse humor está acabando na TV aberta. Está acabando? Já acabou? Bom, eu diria que já acabou. Tanto é que você vê que hoje o Multishow, que é uma TV a cabo, e que eu faço parte, inclusive, hoje do elenco, vou começar a gravar uma série no início de janeiro para o Multishow, a gente está fazendo o humor popular. O Rodrigo Santana, com o Tô de Graça, o Vai Que Cola, desde o Saudoso, uma das maiores perdas que a gente teve no ramo da comédia, que foi o Paulo Gustavo, um gênio. Eu costumava dizer que ele era, para mim, a Beyoncé. Ele era um popstar da comédia, um cara que fazia coisas com a comédia, como o Whindersson também faz, num outro nicho dele. Mas o Paulo, o grande sucesso do Paulo, ser A Minha Mãe é uma Peça, ele elevou o nível de uma pessoa, um homem vestido de mulher, fazendo no palco, porque em momento algum vinha um homem ali na Dona Hermínia, ele conseguia fazer com que você acreditasse que era uma mãe e tudo mais. E um dos caras, ele era um cara brilhante, é uma perda para o humor, mas virou o dia do aniversário dele, que é dia 30, acho que é amanhã, não, depois de amanhã, virou o dia do humor, que é no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E eu acho mais do que merecido, é um cara que fez muita coisa, ajuda muita gente nesse período de pandemia, ele foi um cara que ajudou muita gente sem ficar postando, que eu acho isso foda também, um cara que ajuda sem precisar postar. Mas é um humor popular, mas é uma TV a cabo, e que depois vai passar na Globo. Inclusive, o meu programa está na TV a cabo e depois vai passar na Globo. Globo, vamos produzir conteúdo de humor, SBT, vamos produzir conteúdo de humor, todas as TVs abertas precisam produzir conteúdo de humor popular. Popular, é esse humor que é mais de simples entendimento. Vocês receberam outro dia o Dedé aqui, que fez um elogio para mim, que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu até agradeço a vocês por ter chamado ele aqui, porque eu sou um mega fã dos Trapalhões e tudo mais, e ele ter me colocado nesse lugar, como o Renato uma vez também me elogiou, falando que me acha um dos maiores caras do cinema. Os caras que eu sou... Que são lendas, né? Que são as nossas grandes referências, como o Chico, como o Jô, eles. Então, assim, os caras tinham contato direto com o público. E esse contato direto é fundamental, e isso hoje falta na TV aberta. Hoje falta. A gente não pode mais fazer o humor só do stand-up. Eu estou jogando contra o meu time, que eu faço stand-up. Mas o stand-up é o humor do coió. Eu até falei também outro dia que eu falei assim, é sempre assim, não entendo fone de ouvido. Não entendo microfone. Não entendo caderno de caça-palabra. Pô, tu não entende nada, irmão. Vai se internar, está com algum problema, caralho. Mas é legal, a gente gosta, a gente tem uma sacação. Só que assim, não pode ser só esse o humor. Não pode ser só o humor da política, do cara que sacaneia a direita, do cara que só sacaneia a esquerda. Entende? Não pode ser só isso. Você acha que houve essa transição da comédia na TV, muito pela TV ter tendo que se adaptar às mudanças do consumidor? Muita gente jovem não assiste mais TV. Minha filha é uma. E talvez eles tentaram assim, pô, vamos modernizar o nosso catálogo de comédia aqui para que a gente atinja esse público mais jovem. Só que a verdade é que eles não vão atingir. Não vão. Eles não vão voltar para a TV. Eu vou usar o exemplo do Novo Zorra. Com todo respeito, a emissora que eu fui funcionário durante 21 anos, ainda é a maior do Brasil. Acho que eles têm uma capacidade. É só você mudar, até mesmo pegar outra TV aberta, quando você bota na Globo, você também consegue identificar a qualidade de imagem, a qualidade de produto. Isso é inquestionável. Mas, por exemplo, o Novo Zorra. Tentou-se botar uma estética para chamar o jovem para assistir. Desculpa, o jovem vai continuar saindo sábado à noite. Ele não vai parar e falar assim, gente, vamos para a balada só depois do Zorra? Não, nem fudendo. A minha mãe continuou assistindo o Zorra. Só o que aconteceu com a minha mãe, ela parou de ver o Zorra porque ela passou a não entender a piada que a gente ria. Tomando um chopp, fumando um, trocando uma ideia. Porra, toda aquela piada que fala, caraca, meu irmão, essa piada é muito boa. Não adianta você escrever e, porra, bota no Zorra que todo mundo vai rir. Não, cara. Tua mãe não vai rir da piada que tu ri na tua galera. Isso é a parada. E é a mãe que está assistindo TV. E é a mãe que está assistindo, é a tua avó, são os teus tios, é a galera, a classe CDE que está sendo abandonada pela TV aberta. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. A gente precisa... Opa, comida? Olha aí, já vi comida. Gordo já sente o barulho da comida. Então, isso precisa mudar. E quando você fala isso também, se é uma exigência que as pessoas estão modernizando, eu vou te dizer o que acontece. Uma coisa que também me perguntam muito. Por que que... Você acha que o politicamente correto vai fuder com o humor? Está fudendo com o humor porque agora não pode mais falar de gay, não pode mais falar de loura, não pode mais falar de português, não pode mais falar de preto? Não. Eu acho isso um avanço. Eu acho que isso vai fazer com que nós, comediantes, os comediantes mesmo, os atores que vivem da comédia, que estudam essa porra da comédia. Porque eu estudo. Não é uma coisa que eu chego quando você acha que eu estou improvisando e brincando. Existe todo um estudo da comédia por trás. E quem estuda se moderniza. A gente pode continuar sendo popular e trabalhar a identificação no humor sem ser o cara que oprime o oprimido. Eu não preciso mais debochar do gordo. Eu não preciso mais debochar da mulher. Não. Eu vou achar pontos de contato onde a gente vai se sacanear de igual para igual. A gente vai se colocar no mesmo lugar. E quando você se coloca no mesmo lugar, você pega essa plateia para a sua cúmplice. E não para ser o seu escárnio. Onde você vai sacanear e vai detonar e tudo mais. Não. Quando a plateia vira cúmplice sua na piada, você pode falar o que você quiser. Eu faço o meu show, tem gente que fala assim, ah, vai à merda. E o cara ri. Mas é porque ele sabe que, assim, ele tem todo o direito de me mandar a merda de novo. Eu falo nos meus shows de sendá, porque eu falo assim, ó, é como se fosse o sofá da minha casa e eu estou contando histórias. Quer interferir? Pode interferir. Tanto é que tem um momento do meu show que eu paro, eu sento na cadeia e falo, agora quem quiser falar o que quiser, me xingar, me zoar, me detonar, é a hora de vocês. Levanta a mão quem quer ser o primeiro. Eles relutam um pouco achando que é uma pegadinha. Depois que o primeiro faz a pergunta e vê que eu estou deixando mesmo, eles brincarem, participarem, cara, vem 10, 15 perguntas. Eu tenho que ver. Agora chega, gente, senão o show não segue. Eu tenho que ver.